Legal, tamo de volta aqui com A Casa é Sua. Vamos pro nosso quadro então, sem mais delongas, né? Bora, que esse programa hoje tá. Não é porque a gente que faz não, viu? Mas eu, se fosse você... Não perde não. A Casa é Sua F5 Cultura e TVC Uma nova revolução está chegando. Você já deve ter ouvido falar sobre o 5G, mas você sabia que essa tecnologia vai muito além de uma alta velocidade de internet em seu smartphone? Isso pode soar até estranho se pensarmos que o 4G ainda engatinha em cobertura em boa parte do mundo. Mas o interesse em torno do 5G não está apenas em downloads mais rápidos ou conexões mais estáveis, mas também em uma nova era da tecnologia, onde os objetos poderão ficar cada vez mais conectados à rede e, assim, mais autônomos. Essas mudanças possibilitarão novas experiências com um cenário urbano muito mais inteligente, tipo um Ghost in the Shell. É, quase isso. E essa inovação irá permitir um maior alcance e desenvolvimento na medicina, transporte, indústrias e até mesmo em nossas relações de trabalho. Mas antes de entrarmos em detalhes para falar cada uma dessas áreas que estão em expectativas de grandes inovações, vamos entender um pouquinho sobre cada fase dessa tecnologia. Tudo começou lá em 1980, quando se popularizou o 1G, que permitiu as ligações diretas para celulares. Na década de 1990, o 2G começou a ser implantado, onde houve um aumento de capacidade da rede e possibilitou o envio de SMS de um celular para outro. Em seguida, temos a rede de terceira geração, o 3G, onde a maioria dos usuários de rede móvel se encontra até hoje. A geração possibilitou as pessoas a se manterem conectadas na internet pelo smartphone, abrindo oportunidade ao envio de e-mails e acesso ao Twitter. Por volta de 2010, os trâmites dos primeiros serviços da quarta geração começaram a ser desenvolvidos e testados. Atualmente, o 4G permite maior acesso em redes sociais e até mesmo a realização de streamings. Aplicações como Facebook, Instagram, Telegram e por aí vai, funcionam com maior rapidez graças a essa geração. E por fim, a tão esperada quinta geração. Desde o começo das telecomunicações móveis digitais, cada geração de tecnologia se desenvolveu para melhorar a eficiência, cobertura e capacidade do espectro e permitir que as redes de telecomunicações sigam o ritmo do crescimento do tráfego. O 5G não será apenas uma ferramenta para transmitir mais dados em menos tempo, mas abrirá um leque de possibilidades para a internet das coisas, na qual será necessário suportar a interação de milhões de dispositivos. Essa nova tecnologia encontra-se atualmente em uma fase inicial de desenvolvimento, já que entre os muitos obstáculos significativos que enfrenta, se encontra a problemática da padronização. Apesar disso, os principais players coincidem em que o 5G não é apenas uma necessidade, mas também uma grande aposta no futuro. Agora que você relembrou sobre cada geração e o que cada uma delas trouxe de inovador no mundo da tecnologia, também já conhece um pouquinho do que é o 5G. Vamos conferir onde essa revolução tecnológica irá nos apoiar no dia a dia. Vem com a gente! Saúde! Os sistemas de saúde necessitam de redes mais rápidas e mais eficientes para lidar com uma gigantesca quantidade de dados que vão desde informações dos pacientes até sofisticados exames de imagens. Estima-se que em 2020, a indústria de saúde produzirá em torno de 2,3 hexabytes de dados, o equivalente a 2 quadrilhões de gigabytes. É um volume assombroso de informações. Em uma rede 5G, essas informações poderiam ser transmitidas sem impactar a velocidade de outras redes. A tecnologia 5G também permitiria equipamentos remotos de monitoramento de saúde com baixo consumo de baterias, que enviariam dados de forma real para seus médicos. As cirurgias robóticas também passariam por uma revolução. Esses procedimentos necessitam de uma alta definição de imagem e baixa latência entre a ordem do médico e a resposta do robô. Com o 5G, esses problemas seriam eliminados. Transporte! A conexão de veículos privados e públicos poderá transformar a forma como as pessoas viajam ao redor do mundo. Com a tecnologia 5G, carros autônomos vão ser ainda mais confiáveis. Isso porque eles vão poder se comunicar, informando os seus procedimentos. Se ele pretende virar à direita, por exemplo, essa informação será repassada em tempo real aos veículos mais próximos. Essa comunicação instantânea permitirá também que os veículos se conectem com infraestruturas de trânsito, semáforos, pontos de ônibus, pedágios e estradas. Isso melhoraria o tráfego e a eficiência do transporte público. Hoje você acompanhou a evolução das 5 gerações e conferiu a importância dessa tecnologia nas áreas da saúde e do transporte. Na semana que vem, a gente vai te contar onde mais o 5G pode ser útil também. Até lá!